Sara, uma mulher, uma espalha, uma cura, seu amor e a moça, o que a noite eu sonhei, juro que é que você quer ouvir, não vou ser, querida Sara. Sara, uma mulher que forne aquela carta, se você já sabe a farta, que tanto que sorvido, e as mulheres não param, ei! E esta música, hoje se aumenta tudo das chaves, se encontrei que eu não falo de cheiro. Para quem não achaves, achaves nenhum outro e não há conta. É o seguinte, 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 é o seguinte. Sara, alma e coração Sara, tu tens o meu curo da tua mão Sara, alma e coração Sara, tu tens o meu coração Oh, Sara, uma noite eu sonhei Juro que até chorei por você, querida Sara Oh, Sara, porque foi aquela carta Se você já estava farta De tanto sobreviver E os homens não podem Vamos largar-se pelo homens E com os materiais convencidos com o amor Vamos lá, vamos crescendo Hoje aqui é de ganhar uma mulher de Facebook Eu agora, ei Tenho convido Para todas as mulheres e todas as fãs Eu quero ver todas as minhas presentes Que há a respeito com a sua música Mulheres e todas as fãs Venho cá para frente, venho mais, mais Venho cá para frente, venho cá para frente Todas as minhas presentes Senão não precisam amostar Mas, todas as minhas presentes Que estejam calas Estas minhas primeiras Eu cheguei tudo Tudo aqui é o flagelo Nem pode mais para mim A janela é para mim